Então vai, oh, então vai, é o Mega Funk, então vai, DJ Jonathan Felipe, então vai, então vai, é o Tio Holly, oh Vai jogando a bondinha pro ar, vai jogando a bondinha pro ar, vai jogando a bondinha pro ar Eu tô louco pra te colocar, vai jogando a bondinha pro ar, vai jogando a bondinha pro ar Vai jogando a bondinha pro ar Num, 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 num No movimento, no movimento Ela tá sentando, ela tá quicando, e já tá passando tempo No movimento, no movimento Ela tá sentando, ela tá quicando São seis horas da manhã e ela tá aqui sentando Essa novinha é espetacular, ela gosta de vir quicando Deixa ela vir sentando, deixa ela vir sentando Ela gosta do bate-bate, com a bundinha vem quicando Ela gosta do bate-bate, bate-bate, bate-bate Ela gosta do bate-bate, com a bundinha vem chacoalhando Ela gosta do bate-bate, bate-bate, bate-bate Ela gosta do bate-bate, com a bundinha vem chacoalhando Ela gosta do bate-bate, bate-bate, bate-bate 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 Então vai! Oh, então vai É o mega funk Então vai DJ Jonathan Felipe Então vai, então vai É o tio Holly Oh Oh